Deus te dê muitas felicidades para aquela que eu tanto amei Enquanto eu louco de saudade vou vivendo como não sei O destino me foi tão cruel e roubou tudo que era meu Sinto agora amargar como fé o beijinho doce que ela me deu O que sofro não digo a ninguém, só eu sei porque procedo assim Talvez ela sofrendo também procure esquecer o que foi para mim Pois foi ela que a mim não foi falsa, merecia muitas joias caras Não entanto que eu fiz esta valsa, é o meu presente, a querida Mara Música O que sopro não digo a ninguém Só eu sei por que procedo assim Talvez ela sofrendo também Procure esquecer o que foi para mim Pois foi ela que a mim não foi falsa Merecia muitas joias caras No entanto que eu fiz esta valsa É o meu presente, a querida Mara No entanto que eu fiz esta valsa O que foi ela que eu fiz esta valsa É o meu presente, a querida Mara